Por essa causa eu me põe de joelho Certo homem chamado Amã se levantou contra Mardokeu Uma foca ele preparava pra enfocar o homem de Deus Por essa causa Esté foi de joelho e a história é Deus que mudou Amã preparou a foca pra Mardokeu, mas foi ele quem morreu Amã preparou a foca pra Mardokeu, mas foi ele quem morreu Por essa causa eu me põe de joelho Por essa causa eu me põe de joelho Por essa causa eu me põe de joelho Se pro homem não tem jeito, mas pra Deus tem jeito Por essa causa eu me põe de joelho Por essa causa eu me põe de joelho Por essa causa eu me põe de joelho Se pro homem não tem jeito, mas pra Deus tem jeito Oh glória! Tem jeito, hein? Não importa o que aconteceu Mas foi Deus quem te escolheu O combustível do cristão Ainda é a oração A igreja incorporava Deus tirou o Pedro da prisão O homem pode até falar O homem pode até falar Mas por essa causa eu me põe de joelho Se pro homem não tem jeito, mas pra Deus tem jeito Por essa causa eu me põe de joelho Por essa causa eu me põe de joelho Se pro homem não tem jeito, mas pra Deus tem jeito É, o homem pode até falar É, o homem pode até falar